Gente, o Festival de Teatro de Curitiba começou, e é uma festa, né? A 30ª edição marca o retorno das apresentações aos palcos aqui da nossa capital. O espetáculo Cura, da renomada coreógrafa Deborah Cooker, é uma das várias atrações. Eu conheci os bastidores desse espetáculo, porque no dia em que gravamos uma 1 é daqui, sobre o Festival de Teatro de Curitiba, eles estavam ensaiando esse espetáculo. Coisa linda, viu gente? Põe no ar. Dança, acrobacias sobre placas de madeira e 11 bailarinos no palco. Conhecida como uma das melhores coreógrafas do mundo, Deborah Cooker traz o espetáculo Cura para o Festival de Teatro de Curitiba. Esse espetáculo Cura, ele fala da cura do que não tem cura. A grande inspiração é que a cura tem que existir, né? Se ela não existe no plano físico, ela pode existir, ou tem que existir no emocional, ou no intelectual, ou no espiritual. A trilha que irá dar ritmo aos bailarinos foi criada por Carlinhos Brown. Além do cantor e compositor, o elenco também irá cantar. A gente canta em hebraico, canta em dialetos africanos. A trilha é uma trilha original do Carlinhos Brown. 900 artistas irão se apresentar nos 13 dias de festival. A gente tem mais de 120 sessões só na rua, são mais de 10 palcos espalhados por Curitiba. É um festival cheio de alegria. A gente está bastante emocionado. Tem essa enfervicência que está sentindo depois de dois anos, 30 anos de festival. Diante dos holofotes vão estar diretores, bailarinos, atores e atrizes. Já nos bastidores tem um pessoal que trabalha para tudo isso acontecer. O Festival de Teatro de Curitiba vai movimentar mil empregos diretos e 4 mil indiretos. O Carlos e o Bruno conseguiram uma vaga. Montam um palco na Praça Santos Andrade, no centro de Curitiba. A gente veio montar aí, já tem de uns dias que a gente está montando aí. Por enquanto está tudo certo e tomara que seja um festival bem bonito, né? Interessante, né? Até o Festival de Teatro de Curitiba tentando cada vez mais se popularizar. Principalmente colocando mais espetáculos nas ruas. Isso é bom demais, né? Isso é bom demais. A arte ao acesso de todo mundo, né? Deixando de ser uma coisa exclusiva para as camadas mais altas da nossa sociedade. A arte democratizada. O que o festival está fazendo este ano é uma aula. É um exemplo para todo mundo, né? Oito a...